Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Com essas palavras de Paulo Freire, eu saúdo todas as professoras, todos os professores nesse dia 15 de outubro de 2020 e os parabenizo por atuarem sempre para o avanço do nosso país como uma nação menos desigual, porque somente alcançaremos a equidade com educação de qualidade, o que depende de todos nós professores. Parabéns pelo seu dia, os nossos desafios em 2020 têm sido ainda muito maiores do que nos anos anteriores, porque estamos enfrentando uma pandemia por uma doença grave que nos causou muitas perdas, perdas de vidas, de pessoas próximas. Nós estamos precisando nos adaptar a esse ambiente adverso, a esses tempos inéditos, mas também perdemos o ambiente da escola, o ambiente da sala de aula, o ambiente ensino-aprendizagem tão rico para o qual todos nós fomos formados e onde atuamos com maestria. Somos todos nós mestres na arte da adaptação, mas 2020 nos trouxe adaptações ainda mais intensas como necessárias, que estão causando muitas alterações no nosso fazer diário. Nada fácil está sendo para cada um de nós nos adaptarmos à interação virtual ou remota com o uso de tecnologias que, no fundo, nos afastam dos nossos estudantes e daquelas atitudes diárias relacionadas à troca entre professores e alunos. Não está sendo fácil, mas nós estamos nos adaptando, estamos mais uma vez nos reinventando. Parece que é esse o legado de nós, professores, nos reinventarmos, nos adaptarmos para atravessar momentos de crise. Atravessaremos mais este momento e, em breve, poderemos novamente atuar no ensino presencial, que é o que todos nós queremos. Um feliz dia dos professores e das professoras, embora esperamos todos seja um dia de muita reflexão sobre o futuro da educação no nosso país e no mundo. Eu termino trazendo uma reflexão do professor Florestan Fernandes, que neste ano comemorou o centenário. Disse o professor Florestan que a televisão tornou-se um Estado dentro do Estado, uma escola acima das escolas. E uma forma subliminar e assustadora de manipulação de mentes. Portanto, nessas épocas de ambiente remoto, de redes sociais, pensando no que disse Florestan Fernandes e na quantidade de informações que nos atinge e atinge também nossos estudantes, precisamos estar cada vez mais atentos e em defesa de uma educação de qualidade que não manipule mentes, que as liberte e que faça com que nossos estudantes se emancipem sobre o ponto de vista do livre pensar, para que possam se tornar adultos, críticos e competentes nas suas respectivas áreas de atuação. Feliz dia dos professores! Uma saudação especial ao nosso complexo de formação de professores da UFRJ, que tem atuado para melhorar a educação no Estado do Rio de Janeiro. Um abraço forte em cada um de vocês!